África é um lugar muito rico e com diversos recursos naturais E é encontrado na África variedades de recursos naturais em diversas partes do continente Eu sou o Kini Bismael e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu O canal mais africano no YouTube Se você não é inscrito no nosso canal tem um botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal Hoje vamos falar sobre países africanos com recursos naturais Então fique ligado, não pula nesse que é uma parte e bora pra vinheta Rica em petróleo e recursos minerais África tem aproximadamente 30% das riquezas minerais do mundo inteiro E a África é o continente que mais cresce no mundo para investimento estrangeiro direto África Subsaariana tem 6 das 10 nações que mais crescem no mundo E no norte do continente africano tem depósitos de petróleo e gás natural E ainda no deserto do Saara detém mineiros nucleares mais estratégicos E ainda tem recursos naturais como coltão, cobre e ouro E ainda outros recursos naturais são abundantes no continente africano Em relação ao petróleo e gás, África abriga 5 dos principais países que são produtores de petróleo do mundo E com cerca de 57% dos lucros são de exportação com hidrocarbonetos Países como Argélia, Angola, Chave, Camarões, República do Congo, Egito, Gabão, Gana, Quênia, Líbia, Nigéria, Sudão do Sul, Sudão e Moçambique São todos ricos em petróleo e gás As reservas de petróleo comprovadas cresceram mais de 150% Passando de 53,4 bilhões de barris desde 1980 para 130,3 bilhões de barris até o final de 2012 E espera-se mais de 2 bilhões de investimentos até 2036 Em riquezas naturais, África é o maior produtor de diamante, ouro e platina Cerca de 95% do diamante do mundo inteiro é produzido na África E países africanos como África do Sul, Zimbábue e República Democrática do Congo Produzem 50% do ouro do mundo inteiro Para além de diamantes e petróleo e gás, outros recursos naturais podem ser encontrados na África Como colbato, cobre, cromo, urânio, platina e bauxita Apesar desses muitos recursos naturais, há poucas empresas que exploram esses recursos naturais As florestas e as árvores não só fornecem madeira, mas também frutos e vegetais As seringueiras são bastante comuns na bacia do rio Congo E também elas fornecem borrachas que são bastante exportadas para o exterior da África Países como Guiné, Equatorial, Gana e Nigéria são maiores produtores e exportadores de cacau Cacau para fazer chocolate As frutas mais comuns nas regiões tropicais da África são banana, papaya, jaca, manga e abacaxi Mas na região do Mediterrâneo, no norte do continente africano As frutas mais comuns são azeitonas, limão, laranja e ainda as uvas Já caju é muito comum na região leste do continente africano E a Tanzânia é a maior produtora e exportadora de cravos no mundo inteiro A água é um recurso natural também muito importante no continente africano Já que tem bastantes rios que ajudam na irrigação dos plantios E também os rios são bastante importantes para a vida animal e selvagem da África Nós temos os rios mais abundantes como o rio Zambese, o rio Níger e o rio Congo Que a gente já falou aqui no canal também aqui em cima Neste vídeo também nós já falamos sobre as barragens Esses rios ajudam na alimentação das barragens Nós temos a barragem do rio Nilo e também as barragens do Zambese Que também ajudam na eletricidade do continente africano Você também pode ver os vídeos sobre as barragens e os rios do continente africano Aqui em cima neste canal Vamos citar aqui países africanos com alguns recursos naturais Por exemplo Diamante é comum em Angola, Botsuana, República Centro-Africana e República Democrática do Congo Níquel e Urânio é muito comum em Burundi Já o ouro é muito comum no Benin, Burkina Faso, Djibouti, Mali, Tanzânia, Gana e também na África do Sul Já a Pozzolana é muito comum em Cabo Verde A madeira é muito comum na Libéria O titânio é comum na Gâmbia e ainda o grafite é muito comum em Madagascar Moçambique é cheio de alumínio E ainda os países africanos com mais recursos em relação à pesca são Comores, Guiné-Bissau, Santo Meio-Príncipe, Ilhas Cheixeles, Ilhas Maurícias e principalmente no Senegal Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de você se inscrever no nosso canal, nesse botão vermelho aqui embaixo Que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal E também comenta aqui embaixo o que você achou desses recursos naturais da África Se você já sabia E se você não sabia, também comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário E também envia esse vídeo para os seus familiares Para que eles possam conhecer mais sobre os recursos naturais E mais sobre este canal aqui, que fala somente de coisas boas da África Mais uma vez, muito obrigado por vocês Sempre acompanhem a gente e darem sempre o vosso feedback dos vídeos Acompanhem a gente também nas redes sociais que se encontram aqui em cima Nossos vídeos estão em podcast Mais uma vez, muito obrigado Até mais Alei!